E se não houver um atendimento psicológico devido, ela retorna para o ciclo. Você viveu isso na pele? Você sabe que retorna? Eu fui para o Cana Vive. Quando chegou no Cana Vive, foram tratados, por exemplo, eu tinha um problema de ficar me autocupando e não me reconhecer como vítima. Poxa, eu poderia ter evitado, eu poderia não ter ido para o embate, eu poderia não ter aquilo. Então, a mulher traz aquela culpa. Se essa culpa não for tratada, ela retorna para o mesmo ciclo. Mas aí vem uma coisa perigosa, que é a tal da dependência financeira. Porque se o cara sustenta a casa e ele sai desse ciclo, a situação pega. Porque muitas mulheres voltam para o ciclo de violência por fome. E era o seu caso? Era, porque eu morava na casa de aluguel, tinha bastantes filhos. E como é que ia sustentar essas crianças? Mas aí já entrou outros atores. Entrou o que? O Crais. O Crais me pegou, me levou para um projeto, inseriu naquele programa de renda. Me deu prioridade nisso. E o Tribunal de Justiça, através da doutora Hermínia, começaram a levantar, se incomodarem com a situação daquelas mulheres que denunciavam na época e não tinham renda. Fizeram um curso qualificante para todas essas mulheres. Na época, nós fomos em 100 mulheres fazer cursos que o tribunal ofereceu para a gente. Uns fizeram de panificação, outros fizeram de bolo, para que estivessem renda. E aí, assim, como a gente vinha trazendo aí naquelas sequelas da violência psicológica, o projeto, o tribunal lançou naquele ano o Mulher Superando o Medo, que pegou todas essas mulheres tratando o social, o psicológico e a geração de renda. Então, assim, a maioria daquelas mulheres que passaram na nossa turma, elas não voltaram para o ciclo. A maioria, hoje em dia, elas conseguem, umas estão sozinhas por opção, outras conseguem trabalhar. Que naquele ano foi muita denúncia, porque, assim, se você é um número de violência, você cresceu. Não, é porque a lei está funcionando. Agora, doutora Laila, do que a Juscelé já contou, calma que ainda não acabou por aí não, daqui a pouco você continua contando. Do que ela contou já mostra que a lei é muito mais abrangente do que até mesmo a gente conhece, né? Boa tarde. Boa tarde. É, exatamente isso. Ela já narrou aqui diversos direitos, né? Como a doutora também disse. Não é só punitivista... Vamos mais pertinho do microfone. Não é só de punir a lei, mas também de prevenir e assegurar direitos, tá? E obrigações também de quem agride. Então, assim como ela teve que passar pela rede de psicólogos, ele também, muitas vezes, é direcionado pela própria justiça a fazer também um acompanhamento, junto com outros agressores. É acompanhado por um determinado tempo também. Muitos não comparecem. Ela acabou de dizer que, enquanto vítimas, também não comparecem. Então, acho que talvez falte a gente ter mais acesso de forma social às outras questões que envolvam a Lei Maria da Penha, além da própria denúncia. Claro que é importante, né? Justamente para ajudar a romper esse ciclo de violência. Mas o acolhimento à vítima e também o reconhecimento do agressor enquanto si, enquanto si mesmo, enquanto agressor, é fundamental para que isso também se rompa. Eu acredito que é por esse caminho aí que a gente precisa andar. E olha só, gente, essa violência, infelizmente, está acontecendo cada vez mais cedo. Aqui em Vitória, nesse final de semana, aconteceu mais um caso absurdo de violência contra a mulher. Uma jovem foi baleada na perna pelo ex-namorado. Esse caso aconteceu aqui no Morro do Romão, na madrugada desse domingo. O ex-namorado da vítima, que não aceitava o fim do relacionamento, atirou várias vezes contra a jovem que tem 18 anos. A irmã dela, uma menina, gente, de apenas 11 anos, entrou na frente para tentar protegê-la e foi baleada duas vezes. A criança segue internada, mas o estado de saúde dela, graças a Deus, é estável. O suspeito, o que aconteceu? Fugiu pelas escadarias do morro e não foi mais visto. Agora o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher. Doutor, o que a gente vê é isso, né? Nós mostramos o caso de uma... A gente pode chamar de criança, 14 anos. A menina perdeu a vida em Linhares, agora esse outro caso, também cada vez mais. Você percebe que as meninas jovens, as adolescentes, também, elas têm essa coragem de denunciar, só que aí por outro lado a gente também vê casos assim, com esse final triste. Sim, a gente consegue perceber que a lei, né, ela acabou trazendo um encorajamento das mulheres. A gente, a questão da violência doméstica contra a mulher, ela é histórica, né? Justamente por causa dessa ordem hierárquica de submissão da mulher em razão do gênero, né? Assim, a submissão por causa do gênero feminino. E aí, com o advento da lei, a gente consegue ver que as mulheres passaram a ser encorajadas, né? A denunciar. E aí, por isso que é necessário, né, fazer essa comunicação às autoridades quando começa o ciclo da violência. A partir de uma violência psicológica, de uma humilhação, de uma manipulação, de um ferimento da autoestima. Quando você dá o primeiro passo a encerrar o ciclo de violência, é importante já a denúncia, procurar toda a rede de apoio, seja um centro de referência, um CRAS, um CRES, seja também as ONGs, tem muitas ONGs, tem grupos de apoio, até mesmo as igrejas, elas fazem esse tipo de acolhimento, e aí você acaba evitando uma situação grave como foi essa vítima de Linhares. E justamente sobre essa sua fala, olha só, geralmente a primeira violência que a mulher sofre é o que a doutora disse, né? A psicológica. E aí, desde o ano passado, isso é crime, gente. Houve uma mudança no Código Penal, o Ministério Público espera um avanço no enfrentamento a esse tipo de violência. Acompanhe. Recentemente, nós tivemos uma alteração legislativa para tipificar o crime de violência psicológica, que é essa violência que causa dano emocional e que pode ser comprovada através da palavra da vítima, através de mensagens de WhatsApp, áudios, testemunhas, e não necessariamente através de um laudo psicológico que demonstre esse abalo emocional na saúde mental da mulher em situação de violência. É importante que ela faça essa denúncia, que as pessoas que conhecem, que estão ali no círculo de amizade próximo e familiar dessa mulher, então informem, que dê aquele toque de amiga, alertando, porque muitas delas sequer têm conhecimento que elas vivem numa relação abusiva. Agora vamos lá, vamos falar da realidade? Se é difícil, como a própria Jusceléia falou aqui para a gente, denunciar o agressor, aquele que já chegou naquele pior tipo de agressão física, quem dirá fazer uma denúncia de uma violência psicológica? Doutora, o que é preciso para mudar, para poder fazer esse estímulo, a mulher ter essa consciência de que o que ela já sofre psicologicamente é um tipo de agressão? Principalmente uma mudança cultural, social, porque não adianta só o próprio Estado, o município divulgar as informações e nós não termos esse acolhimento e fortalecimento da vítima em sua casa, com seus familiares, com seus amigos, com seus parentes. Muitas narram, em outros casos que eu já estive participando, vergonha da família ou uma certa pressão de familiares da sociedade para que se permaneça. Existe a questão financeira também, que é muito importante. A maioria dos municípios que eu conheço aqui da Grande Vitória já fazem esse trabalho, esse projeto de estar reinserindo na vida econômica e financeira da sociedade. Isso é fundamental para que elas consigam, de fato, estarem saindo dessa relação. E o que eu sempre repito é fortalecimento e acolhimento. Não adianta a vítima ir sozinha ou com outra pessoa no plantão e sair dali sem ter qualquer tipo de fortalecimento, não só pela ausência de informações que às vezes acontecem, mas também, como ela disse, por uma escolha por medo, por vergonha. Então, essa mudança tem que vir de uma forma social e cultural. Se a nossa sociedade não muda, elas também não vão ter essa coragem, porque não vão se sentir fortalecidas para isso. Dizem para ela que ela está errada, na verdade, e não o agressor. Isso é o que acontece geralmente. E, Jusceléia, você, depois de tudo isso que você enfrentou, você fundou um grupo para justamente encorajar essas mulheres. O que você escuta? Qual é a maior entrave para essa denúncia? O maior entrave, por incrível que pareça, é a família. O menor entrave, por incrível que pareça, é a família. Obrigado.